A mensagem aborda as recentes tempestades severas no Brasil, destacando os estados mais afetados e os riscos como alagamentos, deslizamentos e quedas de energia. O vídeo alerta para a falta de preparação do país e oferece dicas de proteção, como desligar aparelhos elétricos e ter um plano B, incluindo um kit de emergência. A mensagem também conecta esses eventos às mudanças climáticas globais, mencionando ondas de calor, incêndios florestais e derretimento polar, e incentiva a conscientização ambiental e a preparação. Para futuros eventos extremos Tempestades no Brasil, o que está acontecendo? Devemos correr para as montanhas? Olá, amados irmãos! Bem-vindos ao canal Plutarco! Nos últimos dias, diversas regiões do Brasil têm sido afetadas por tempestades severas, trazendo chuvas intensas, ventos fortes e até granizo como no Rio Grande do Sul, que está sendo atacado por forças supostamente naturais a todo momento. Neste vídeo, vamos explorar o que está acontecendo, as causas dessas tempestades e como você pode se proteger. O que está acontecendo? Diversas regiões do Brasil estão enfrentando tempestades severas. Essas tempestades estão trazendo chuvas intensas, ventos fortes e até granizo. As mudanças climáticas estão intensificando a frequência e a severidade desses eventos. Isso não é só no Brasil, em outros países estão ocorrendo furacões em categoria 5, a mais forte de todas. De qualquer forma, o Brasil também está sofrendo com esses eventos, principalmente por não ter preparação nenhuma para suportar esses fortes eventos repentinos e cada vez mais frequentes. Locais mais afetados São Paulo A capital e cidades da Grande São Paulo estão enfrentando fortes chuvas e quedas de energia. Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Esses estados estão em alerta laranja para tempestades, com ventos de até 100 km por hora e possibilidade de Granizo Outros estados, Acre, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia e Tocantins estão em alerta amarelo para chuvas intensas. Impactos e riscos Alagamentos e deslizamentos Muitas áreas estão em risco de alagamentos e deslizamentos de terra. É importante ficar atento aos alertas das autoridades locais. Quedas de energia Várias regiões estão enfrentando quedas de energia devido às tempestades. Danos materiais Ventos fortes e granizo podem causar danos a propriedades e plantações. Como se proteger? Desligue aparelhos elétricos Em caso de tempestades, desligue aparelhos elétricos e o quadro geral de energia. Evite áreas de risco Não fique em áreas sujeitas a alagamentos ou deslizamentos. Se preciso, fuja Fique atento às notícias e fuja se correr risco Bens materiais são superficiais em comparação com sua vida. Proteja seus pertences Use sacos plásticos para proteger documentos e outros itens importantes. Sempre tenha um plano B Um outro local para se refugiar caso more em regiões de riscos Sempre esteja pronto para dilocomover, se preciso seguir curso até locais seguros. Portanto, tenha sempre um Kit de primeiros socorros como também de produtos essenciais como água, alimentos não perecíveis, lanternas, velas, máscaras para gases e fumaça. Ou seja, sempre tenha uma mala pronta para seguir. Viagem em uma evacuação Conclusão Os americanos estão acostumados a vivenciarem esses fortes eventos de clima e serem avisados para uma evacuação em massa, porém o Brasil não tem preparação nenhuma, muito menos um sistema de aviso. Prévio de urgência, mas você é desperto e está preparado para tudo, então fique atento às notícias e em nosso canal. Repetindo, sempre tenha um plano B Agora se prepare para a verdade Eventos climáticos extremos no planeta em 2024 O que virá em 2025? Estamos no fim dos tempos? Vamos falar agora sobre os eventos climáticos extremos que estão ocorrendo ao redor do mundo em 2024. As mudanças climáticas estão intensificando a frequência e a severidade desses eventos e é crucial entendermos o que está acontecendo e como isso nos afeta. O que está acontecendo? Devemos correr para as montanhas? Diversos recordes climáticos estão sendo quebrados consecutivamente desde junho do ano passado. As temperaturas globais estão subindo a níveis sem precedentes, com a temperatura média global dos últimos 12 meses sendo a mais alta já registrada. Este aumento de temperatura está causando uma série de eventos climáticos extremos ao redor do mundo. Eventos climáticos extremos Ondas de calor Ondas de calor intensas estão afetando várias regiões, causando problemas de saúde e aumentando o risco de incêndios florestais. Incêndios florestais Incêndios devastadores têm ocorrido em diversas partes do mundo, destruindo florestas, propriedades e colocando vidas em risco. Inundações enchentes Chuvas intensas estão causando inundações severas em muitas áreas, resultando em deslizamentos de terra e danos significativos a infraestruturas. DGelo A extensão do gelo marinho na Antártida e no Ártico está em níveis historicamente baixos, contribuindo para o aumento do nível do mar e afetando ecossistemas locais. Ciclones e furacões A frequência e a intensidade de ciclones e furacões estão aumentando, causando destruição em larga escala em regiões costeiras. Impactos globais Saúde pública As ondas de calor e a poluição do ar resultante dos incêndios florestais estão afetando a saúde pública, especialmente entre populações vulneráveis. Economia Os danos causados por eventos climáticos extremos estão resultando em perdas econômicas significativas, afetando setores como agricultura, turismo e infraestrutura. Ecossistemas A perda de habitats devido a incêndios, inundações e de gelo está ameaçando a biodiversidade e colocando muitas espécies em risco de extinção. Como podemos ajudar? Reduzir emissões Adotar práticas sustentáveis e reduzir as emissões de gases de efeito estufa é crucial para mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Educação e conscientização Informar-se e educar os outros sobre a importância de proteger o meio ambiente pode ajudar a promover mudanças positivas. Apoiar políticas verdes Apoiar políticas e iniciativas que visem a proteção ambiental e a sustentabilidade é essencial para enfrentar a crise climática. Gratidão amados Esperamos que este vídeo ajude você a entender melhor o que está acontecendo com o clima no Brasil e como se proteger durante essas tempestades. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like e compartilhar este vídeo para que mais pessoas fiquem informadas. Gratidão por assistir, muitas bençãos e até a próxima! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto